Eu vi agora, muito cuidado, você já pegou alguma nota falsa na sua vida? Aí você fala assim, como eu peguei, eu mando pra frente. Não, não é assim não. De vítima, você pode ser acusado de estar passando nota falsa. É um pepino sem tamanho. Você pegou a nota, você fala, não, eu peguei do jeito que eu peguei, eu mando pra frente. Não, se descobrirem que você passou essa nota, você pode ser preso, responder processo e ter dor de cabeça na justiça. E ó, vem aumentando a quantidade de nota falsa, veja. A nota falsa de 20 reais foi utilizada para fazer uma fezinha nesta casa lotérica em Curitiba. Ela é tão parecida com a verdadeira que não foi possível recusar. Os novatos no caixa, às vezes são batizados, já aconteceu até de ser crismado aqui já. É. Receberam algumas vezes. Sim, recebeu. A mesma pessoa que passou, viu a facilidade e plantou de volta. E essa não é uma novidade por aqui. De acordo com dados do Banco Central do Brasil, no Paraná, a cada 13 minutos e meio, uma nota falsa é apreendida. De acordo com esse perito da Polícia Federal, é importante que os comerciantes fiquem atentos aos detalhes das notas que recebem. A pessoa pegar a nota, tentar pegar uma nota original, uma nota falsa, tentar sentir a textura das notas, a diferença de textura das notas, olhar essa nota contra a luz para ver se consegue identificar ali a marca d'água, olhar o fio de segurança, que às vezes é visível, a gente consegue ver o fio de segurança. A própria impressão, às vezes tem uma parte da nota que ela impressa em alto relevo, às vezes dá para sentir esse alto relevo no dedo, contato, né? Então é basicamente visual e textural. Somente neste primeiro semestre deste ano, por exemplo, o Estado foi o líder em apreensões de notas de R$ 10. Além disso, também houve aumento na apreensão de notas falsas de R$ 5. Ainda de acordo com a Polícia Federal, as notas de valores mais baixos acabam se tornando uma alternativa surpreendente, justamente por serem mais fáceis de se utilizar, já que são poucas as pessoas que se preocupam em verificar se uma nota é falsa. Nunca tentar repassar essa nota, porque de vítima você vai passar a ser criminoso, né? Falsificar, fabricar ou alterar moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro é crime previsto no artigo 289 do Código Penal. A pena varia de 3 a 12 anos de prisão e multa. Estará sujeito ainda a mesma pena quem importar ou exportar, adquirir, vender, trocar, guardar e principalmente introduzir na circulação moeda falsa. Mesmo tendo recebido de boa fé, comete crime, com pena prevista de 6 meses a 2 anos e multa. Quem a recebe e a mantém em circulação repassando a outros. Você vê como é que é o abacaxi? Você repassou, você pegou, você não quer ficar no prejuízo. Você manda pra frente, é problema pra você. Agora, é extremamente desagradável quando você dá uma nota e a moça do caixa, atendente, seja lá, e fica olhando, olhando, e fechando, e lembra a luz, tal, não sei o que. Você se sente mal, você está achando que um cara de bandido, que eu estou passando nota falsa, tem esse detalhe também. Quando isso já aconteceu comigo umas duas vezes, aí eu já levo tudo na brincadeira. Eu falo, moça, dá uma olhadinha direito o que eu fiz agora à tarde, e tal, e não sei o que, e está com cheirinho de nó, vê se está bacaninha, se dá pra passar. Porque daí também, né, a paciência enche. Você pode até fazer tudo isso, mas não pode constranger quem está passando a nota pra você também. Vamos achar que todo mundo é bandido? Não dá pra pensar assim também, né? Mas ninguém quer ficar no prejuízo.